São Gabriel, o seu portão é uma fábrica de portões para te atender muito bem. Agora, vamos explicar rapidamente como é que funciona. A pessoa que está aqui vai pegar o 0800, já vai ligar para vocês. Vai uma pessoa da São Gabriel até o local? Exatamente. Você pode estar solicitando através do 0800 um vendedor treinado, técnico, especialista em portão, que com certeza ele vai te ajudar a desenvolver qualquer projeto que você idealizou. Então, se você está querendo colocar um portão na sua casa, na sua loja, enfim, na sua fazenda, casa de campo, você vai fazer o seguinte, liga no 0800 e dessa fábrica que você vai ver agora, eles vão executar o seu projeto. E só uma empresa com mais de 20 anos de história, sólida, séria, pode com tranquilidade atender a sua necessidade. E aí você fala, bom, eu estou comprando direto da fábrica, eu vou ajudar aí até a desenvolver o projeto, vou dar ideia aí do desenho. Agora, na hora de pagar, também tem vantagem. Não tenha dúvida, nós temos planos em até 6 vezes iguais, se o cliente preferir. Agora, eu estou com uma condição especialíssima para esta semana, que é imperdível. Perfeito, então vamos lá, nessa semana... Você vai ter em toda a minha tabela 15% de desconto para me pagar em duas vezes. 15% de desconto na tabela, paga em duas vezes. Exatamente, é uma no ato e outra na entrega. Perfeito, o portão já instalado, você paga a segunda, é isso? Com certeza, garantia total de um ano, ele pode ser automatizado com o equipamento da PPA. Perfeito. Foi a parceria mais acertada que a São Gabriel já fez. São 15 pontos da São Gabriel espalhados por São Paulo e Grande São Paulo, né? Exatamente, nós temos 15 endereços hoje, com certeza tem um perto de você. Para saber o mais perto... 0800 1631 66. São Gabriel. O seu portão, olha aí.